E aí pessoal, estamos de volta para falar sobre mais um filme que a gente assistiu neste final de semana e depois de anos de saudades a gente pôde reencontrar os nossos personagens de Breaking Bad em Eu Caminho, o filme que narra, El Camino, não é El Caminho, que narra a história do Jesse pós Breaking Bad. Então se você não assistiu Breaking Bad ou se você está assistindo Caia Fora, não assista isso aqui porque vai ter spoilers, obviamente, e a gente vai falar um pouquinho mais aprofundamente sobre Eu Caminho então você vai ser completamente spoilhado. Antes da gente começar, não esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, comentar o que você achou desse filme o que você acha de Breaking Bad também, fala pra gente aqui, e até de Better Call Saul, já que é uma série que também dá continuidade a esse universo e também não se esquece de me aparecer no nosso grupo no Facebook, que a gente está sempre conversando com vocês por lá e dá uma olhadinha no nosso apoia.se barra canal SideQuest, onde você pode nos ajudar a fazer vídeos como esse toda semana. E foi um filme... ok. Foi ok. Mas que nem queria que eu falasse, tipo, era necessário? Não. Não era. Foi bem feito? Foi. Foi bem feito. Porque tem várias coisas que a gente vê hoje em dia que são desnecessárias e são mal feitas. É. Porque elas são desnecessárias e elas são só uma tentativa de lucrar em cima da nossa nostalgia. De qualquer jeito. De qualquer forma que possível e imaginável. Uhum. É, o Caminho foi extremamente fiel a Breaking Bad. É como muita gente fala, é o melhor episódio de Breaking Bad. Das últimas temporadas de Breaking Bad. Ok. Porque parece um grande episódio de Breaking Bad, não um filme. E pra mim... Parece o episódio que o Vince Gilligan queria ter feito, mas não teve tempo ou achou melhor não fazer. Não. E aí transformou em um filme. E tem outra coisa, antes de tu começar a falar o que tu achou do filme que eu acho muito importante. Vai lá. Que é um momento muito estranho que a gente está vivendo atualmente para as séries de TV. As pessoas não acreditam nas coisas, a não ser que elas vejam que essas coisas aconteceram. Verdade. Então, para as pessoas não bastava o Vince Gilligan dizer que o Jess tinha dado tudo bem com ele, ele tinha se safado. As pessoas não acreditam até elas verem. Verdade. Por isso que, por exemplo, a gente teve aquela cena ridícula de Game of Thrones do Tyrion achando a Cersei e o Jaime. Porque se não ele não tivesse achado, as pessoas iam estar teorizando até hoje que eles não tinham morrido. Então, tem essa parte da pressão, mas eu acredito que o autor não deveria se submeter a esse tipo de pressão. Sim. Mas se é uma coisa que ele queria fazer, que ele tem paixão por fazer, que ele queria revisitar esses personagens... É que não me parece também um cash grab, não me parece que ele chama... Não parece, exatamente. Não parece que ele fez assim, não, porque eu preciso dessa grana e eu quero capitalizar em cima da nostalgia dos fãs. Eu acho que ele deu um final agradável, né? Que era completamente desnecessário, obviamente. Esse é um epílogo dessa história, né? E tem todo aquele feeling de epílogo que é fechar todas as pontas soltas, sabe? Passar a chave, jogar a chave fora pra... Pra, tipo, tá, vamos dar um... Acabou. Daqui a pouco o autor se fala, mas o que o Jesse fez na masca? Qual foi o que que tava escrito na carta que ele mandou, tipo... Mas assim, da forma como Breaking Bad tinha terminado, foi a coisa mais perfeita que uma série podia ter de final. Porque ela conclui tudo muito bem e a cena final do Jesse pegando o carro e desaparecendo é aquela coisa, assim, que te deixa ansioso, mas te deixa feliz. Porque, assim, tu não sabe o que vai acontecer com ele, ele não sabe o que vai acontecer com ele, ele tem uma estrada na frente dele e ele tá feliz. E a gente vendo ele feliz, aquele final, assim, é uma conclusão tão boa, tão satisfatória. Até porque Breaking Bad nunca foi sobre o Jesse, né? Não. Ele foi se tornando cada vez um personagem mais predominante por causa do papel que ele tinha e dessa inversão de ele ser a má influência no Walter e daí o Walter se virar. E ele saiu de Breaking Bad da mesma forma como ele entrou. Ele entrou do nada na vida do Walter White pra fazer isso com ele e daí ele saiu no momento que ele morreu porque o que a gente precisava era ver o arco dele. É, e o catalisador também, ele foi o catalisador do White de lidar com a morte dele, lidar com o que ele fez de errado e, tipo, não, eu vou me redimir agora. Exatamente. Nesse último momento, a última coisa que eu vou fazer vai ser me redimir. Então ele, e a relação dos dois é muito boa. Tanto é que quando mostra os dois de novo conversando, deu aquele feeling, assim, de Breaking Bad old school, tá ligado? Fora o coisinho que tava visivelmente mais velho. É, isso aí eu tentei ignorar. É uma das críticas negativas que eu acho que todo mundo tá tendo de ir ao caminho é o fato de que todo mundo tá muito mais velho, ganhou uns quilinhos a mais e talvez não fosse a melhor ideia fazer flashbacks. Mas é que se é pra ver esses personagens eu acho que vale a pena porque o Todd é cabreiro. Então, é, ele é muito, e a forma como o ator interpreta ele é muito marcante porque ele é um completo psicopata que não tem noção do que tá fazendo, né? Tipo, como todo psicopata provavelmente, às vezes... Ele tem noção do que ele tá fazendo, mas ele não tem apego emocional ao que ele tá fazendo. Ele é extremamente... Ele falando sobre como ele matou a empregada, ah, ela era uma pessoa muito boa, ela nunca me roubaria, de onde é que a gente vai enterrar ela, precisa ser um lugar com uma vista bonita, daí tipo... Extremamente frio, né? Extremamente perigoso. Então, e a... mas assim, é... dentro dessas possibilidades, assim, eu acho que foi... bem feito, eu acho só que é completamente desnecessário. É que nem, por exemplo, outra série que acaba de uma forma meio abrupta, até mais abrupta e não tão satisfatória que nem Breaking Bad é Angel. Mas o final, pra mim, foi tão legal e tão marcante e tão icônico e tão... filhos da puta, né? Sabe, eles forçaram um cliffhanger pra gente... que pra renovar a série não deu certo. Mas ficou tão bom aquele final como o final de série que... Nem dá vontade de ler os quadrinhos? Que não dá vontade de saber o que acontece depois. E Breaking Bad é assim, ele não te dá vontade de saber o que acontece depois, sabe? A história tá fechada, a história tá amarrada e pã. E aí, obviamente, a gente tem... e dentro do possível tem algumas coisas que funcionam legal. Por mais que eu ache que o fato dos atores estarem mais velhos estragou um pouco a imersão, eu não acho que estragou o filme, porque eu gostei da forma como ele ali... O que tava acontecendo na história com os flashbacks, mas o mais importante, os flashbacks não interferindo com a cronologia correta da série. It 2 fez flashbacks completamente, sem noção, e bagunçando toda a cronologia do filme original. Assim como o X-Men faz isso em todos os filmes, todo filme tem alguma coisa que não tem nada a ver com a cronologia original do filme. E isso me irrita, porque parece que é um desrespeito pra quem assistiu. O resto, tipo, tu tem... Não te dá o trabalho nem de prestar atenção em todas as coisas. Por favor, tipo, tu tem que pensar... Ah tá, mas ali ele esticou um período de tempo ali pra fazer caber uma história que, tipo, se tu parar pra pensar... Não, isso nunca teria tempo de acontecer naquele meio tempo. Então não faz sentido. É que nem os filhos de Naruto. Os filhos de Naruto tu ficam pensando... Tá, mas onde esse filho se encaixa? Ele não se encaixa em nenhum lugar. Então tu fica muito puto com isso. E... Não, Breaking Bad respeitou. Ele pegou um momento que a gente sabe que o Jesse e o Walt ficaram dias fazendo aquilo. Ele pegou um momento que ele reencontra a namorada dele e fazia sentido dentro da cronologia. E tudo isso foi muito bem montado, muito bem encaixado. Que é uma coisa que o Vince Gilligan faz muito bem. Ele escreve muito bem. Ele sabe muito bem onde utilizar essas referências dele. Então, nesse ponto é muito... Não parecia esforçados os cameos que tiveram. Não, não. Todos eles foram muito naturais. Foi tudo introduzido de forma muito natural. E é por quê? Porque foi feito por uma pessoa que sabe muito sobre o material. É o projeto de paixão dele. E ele colocou toda a paixão que ele tinha nesse projeto. E o Aaron... Eu sempre esqueço o nome dele. Que faz o ator que interpreta o Jesse. Também gosta muito do personagem. E tu pode ver como ele consegue voltar pro personagem tão facilmente. Porque é como se não tivesse passado todos esses anos. Ah, e é bom que eles não ficam fazendo... Ele é o Jesse que ele era no último temporada de Breaking Bad. Por isso que também dói tanto assistir esse filme. Porque a gente só vê ele se ferrando. Eu também entendi. Eu gostava de não ter na minha mente essas cenas do Jesse sofrendo, sabe? De não saber o que que isso fez com ele. É. Porque tu gosta de te lembrar daquele primeiro Jesse dessa primeira temporada. Do Science Bitch. Aquele é o Jesse que a gente gosta de lembrar. E daí ver ele todo machucado. Todo perturbado pelo que aconteceu com ele. Dói um pouco. Dói. Dói ver ele desse jeito. Mas eu gosto de que não dá tudo certo pra ele. Sim. Porque não dava tudo certo pra ele em Breaking Bad. E não faria sentido ele sair de lá em Columny. E dar tudo certo. E ele conseguir pegar o dinheiro. E o cara aceitar ajudar ele primeiro. E ele ir e ficar feliz. Não, porque tipo... Ele é um... Ele é um... Um perdedor. Ele é um fuck up. Tudo que ele faz, ele dá errado. Então, também foi consistente com quem ele era em Breaking Bad. Sim. Com todo o tom da série também. Que é aquele tom extremamente realista e perigoso. A cinematografia, a trilha sonora, os silêncios. Ai, eu tinha... Eu sentia falta de como o Breaking Bad era silenciosa. E é interessante como eles pegaram e... Bom, todos os inimigos do Jesse estão mortos. Então, nós temos que criar um novo inimigo. Pra ser o pequeno antagonista dele nessa história. Então, eles estabelecem rapidinho o que o cara fez com ele agora. O que o cara fez com ele no passado. E já dá resolução com eles fazendo aquele duelo muito estilo faroeste. Que ficou... Acho que pra mim foi a melhor cena do filme. E a forma como eles... Um na frente do outro atirando e errando os tiros. Porque o Jesse também não era um bom atirador. Ele só foi inteligente de matar o cara... Quando o cara tava não prestando atenção no que ele tava fazendo. Mas no outro ele ficava... E o cara... Tá, 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 tá. E meio dos anos não acertava nem eles, sabe? Eu achei muito real aquilo ali. E essa foi a grande... Pra mim, a grande cena... Desse último episódio. Desse último filme. E parece... E aquela coisa do Vince Guilherme não ficar fazendo fanservice por fanservice. Né? Não fica repetindo frases que foram icônicas no filme original... Nossa, se ele falasse science bitch no meio do filme... É, ia ser ridículo mesmo. Ia ser ridículo. Qualquer coisa que eles tentassem adicionar ia ficar muito forçado e patético. Então, ele não caiu nesse erro. Ele fez tudo muito bem. E ele... E é uma conclusão pros fãs que não é necessária, mas que existe. E é bem feita, pelo menos. E é isso que a gente tem que levar de El Camino. Exatamente. Tá certo, pessoal? Eu só me entendi por que o nome é El Camino. Sendo que El Camino é tipo a menor parte do... É porque El Caminho? El Caminho é o carro do Todd. Sim, sim, mas é um... Eu achei que ele fosse ser mais central do Todd. É El Camino... O Caminha. Porque o... Não, não sei se tu entendeu. É que El Camino em português... Isso quer dizer O Caminho. Ah, tá. Entendi. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa review de El Camino... O Caminho em português. Novo filme de Breaking Bad da Netflix. Que tira um pouco da... Da coisa de que a Netflix só faz filme ruim. Esse é um dos que dá aí pra tirar. O que você achou? O que você curtiu? O que você não gostou tanto desse filme? Deixa aqui nos comentários. Não se esquece de deixar um like nesse vídeo pra que mais pessoas vejam ele. Compartilha ele nas redes sociais pras pessoas que também gostam de Breaking Bad. Dá uma olhadinha nas nossas redes sociais. Você pode nos seguir lá. Nós temos perfis pessoais. E nós temos a página do canal e o grupo do canal. Onde a gente tá sempre interagindo com as pessoas que gostam do canal. E, obviamente, dá uma olhadinha no nosso apoia.se barra canal SadQuest. Onde você pode nos apoiar e compartilhar de um real por mês. Pra que a gente faça vídeos como esse toda semana. Até mais! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho